Em menos de 15 dias, mais um acidente envolvendo um trem da Companhia Brasileira de Trens Urbanos foi registrado em Natal. Ontem à tarde, o trem que fazia o itinerário Parnamirim Natal colidiu com um caminhão baú no cruzamento da avenida Miguel Castro com a rua Sampaio Correia, no Bom Pastor. Com o impacto da colisão, o caminhão baú girou e avançou sobre uma casa localizada justamente às margens da linha férrea. Duas paredes e parte do teto da casa foram destruídas. Um homem estava dentro do imóvel no momento do acidente, mas não ficou ferido. Motorista e passageiros do caminhão também não sofreram nenhuma lesão. E a assessoria de imprensa da CBTU disse que não vai se pronunciar sobre o caso até que as causas do acidente sejam esclarecidas. A CBTU precisa se pronunciar, né? Afinal de contas, os acidentes estão ocorrendo, o último ainda está sendo investigado pela polícia, que provocou a morte de um estudante. Mas, de qualquer forma, ficou claro que a cancela não é completa, não é integral em relação à via. Isso aí ficou claro, independente de investigação, todo mundo viu pelas imagens. A questão da sinalização não é eficiente como deveria ser. Muito precária, né? Essas linhas férreas passam por vias urbanas e, naturalmente, a CBTU tem o dever de se manifestar a respeito. A gente teve mais um acidente, desta vez, graças a Deus, sem vítimas. Mas que poderíamos ter uma tragédia, né? Uma tragédia, tanto em relação a quem estava ocupando o caminhão, como a própria casa que estava ali. Podia ter crianças na frente da casa, enfim.